Amores Imortais As suas digitais estão impregnadas no meu coração Vai além da pele tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormir Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu me ia te procurar Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormir Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanhecer e ainda não dormir 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 Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar